Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje eu vou levar vocês para passar um dia comigo Eu vou ir no dentista, na verdade eu vou no raio-x, tirar o raio-x do meu dente Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui Ativar o sininho para o YouTube sempre te notificar quando tiver vídeo novo Deixa o seu like, é muito importante que o YouTube entende que você gosta desse vídeo E o meu Instagram vai estar passando aqui embaixo, ou aqui Me segue lá, sempre estou postando fotos, sempre estou postando stories, sempre estou interagindo com vocês E também vou deixar o Instagram aqui da minha loja Vão lá gente, dá uma olhadinha, as roupas são muito lindas E ainda restam algumas peças Então vão lá e me sigam lá, tá bom? E roda a vinheta produção! E roda a vinheta produção! Bom gente, deixa eu só explicar rapidinho para vocês entenderem Eu estou fazendo um tratamento, um canal lá no CEL Para quem mora aqui em Cataguá sabe o que é CEL é onde a gente trata dos dentes Eu não esqueci como é que fala Mas é centro odontológico, não sei o que Aí, é centro especialista, alguma coisa assim odontológica Aí juntou as três primeiras letras e deu o CEL Não sei se é especialista ou não, acho que é outro não Mas tá, continuando Eu estou fazendo um tratamento lá E o que acontece? Eu já comecei o tratamento, eu já fui lá umas duas vezes Agora eu vou ir à terceira A primeira vez, né? Que foi a mais difícil para mim Que eu estava com muita dor no dente E o meu dente, para você saber o que tem Deu cárie, né? E estava um buracão aqui do lado A parte do dente E aí eu fui lá, eles fizeram esse canal Limpou por dentro do dente, né? Abriu o dente e limpou Fui e voltei a segunda vez Fui bem melhor Já não estava nem sentindo dor E agora eu vou voltar a terceira vez Só que quando eu fui A primeira vez, eu levei o raio-x Só que aí agora É uma outra pessoa, né? Igual o meu dentista É o Antônio E que eu fui As duas vezes foi ele que me atendeu E agora Ele e o assistente dele E agora vai ser um outro Vou passar por um outro Eu acho que é dentista também E... O que que acontece? Eu vou lá tirar o raio-x E vou levar vocês junto comigo E eu acho que deve fazer Eu acho que vai colocar uma placa aqui Mas mais pra frente Eu vou explicando melhor pra vocês, tá bom? E simbora! Gente, eu já cheguei em casa Eu vou mostrar pra vocês Comprei algumas coisinhas aqui E eu vou mostrar pra vocês É... Que... O que que acontece? Quando as coisas vai acabando Aqui em casa Eu compro, entendeu? Quando eu tenho que fazer compra Pra eu E meu marido Mas quando vai faltando Algumas coisinhas Eu preciso comprar algumas coisas Se a gente quer comprar alguma coisa Eu vou sozinha Porque eu prefiro assim Eu me ofereci pra mim E por quê? Porque ele já sai do serviço Muito cansado E esperar ele chegar Pra voltar na rua Pra comprar as coisas Então eu prefiro Eu tô à toa mesmo Tô trabalhando Então isso não vai me quebrar Mas vou mostrar pra vocês Olha, eu tô no cenário antigo de novo Ó Comprei batata A gente tá adorando fazer Sopa de batata Hum Muito bom Quem dá mais nesse tempo Friozinho, sabe? Sai muito bem Bem temperadinho Hum Ó Compramos esse leite condensado Comprei quatro Por quê? A gente vai fazer o... Ai gente, como é que chama o negócio? A palha italiana Eu comprei quatro Só que aí eu já comprei Pra deixar de reserva Porque eu faço a palha italiana, né? Aí minha esposa ajuda Na hora de formar ela E de cortar Porque eu sou péssima em corte Então depois que eu faço Já tá pronto Aí vai transferir, né? Pra... Pra... Tô esqueci o nome de tudo, gente Do negócio lá Que eu esqueci o nome Então eu transferi, né? Pra formar ela Aí meu marido vai e me ajuda Mas continuando Ih, a ring light desligou Gente, ela tá assim, sabe? Porque já tá na hora de comprar outra Olha lá, viu? Vamos de novo Ai gente, essa luz nossa Essa luz tá amarela Aí E compramos Aqui em casa, gente Nada é sozinho Tudo a gente... Tipo assim, na hora do almoço Eu que faço, né? Porque ele não tá aqui Eu vou e arrumo casa Faço as coisas aqui em casa Entendeu? Aí só na janta Que aí faz eu e ele Entendeu? Mas quando a gente tá junto A gente faz tudo junto, sabe? Nada é de um só É porque ele gosta de fazer as coisas também Ó Compramos também Pela deixar de reserva E por último Compramos Essa linguiça A linguiça, gente Como vocês gostam de saber preço A linguiça foi 20 reais O biscoito com a colete condensado Já ia falar maisena Gente, o negócio não tava aqui Pera aí Ata aqui Foi 23,74 E... Isso daqui Foi A batata Foi Ai, gente Esqueci Acho que foi 4 e pouco Ou 5 e pouco É, foi isso mesmo Acho que foi isso mesmo Ai, gente Lembrar Isso não é comigo, gente E eu ia comprar O Yami Só que o Yami tava muito pequenininho Tava assim, ó Aonde que eu passei Então eu preferi ir Não comprar Aí agora, gente Eu vou Ir, né Amanhã Eu vou ir lá no Dentista Aí eu vou E vou gravar pra vocês também Então, gente Vou finalizar no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Comenta aqui embaixo O que achou do vídeo E até a próxima Tchau